Música 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 Espeita a fuga e fuga isso E a fuga que é diferente A espaguete Música 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 Dizem Música 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 Ah? Mas não é um mona A passar os caixões A passar os rúditos E a sapo melena E não tem que engangar e não tommyamos Ei! Não é um mona Não é um mona Não sei o meu Não é um mona Porta o haben Talvez Que guido Não é um mona Ou seja? Aí Não é um mona Não é um mona Não tem um mona É um mona É isso aí? É isso aí. É isso aí, Sônia. Falei, eu não quero fazer o foco, é isso aí. Eu não entendo agora, eu moro na hora, hein? Ah, eu não entendo agora. Eu vou me dar um grande dia, mas perguntar com o outro os seus inimigos. Ai eu vou te lembrar de quem eu quero. Não vou te ensinar, não vou te ensinar. Mas não, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar. Eu vou te ensinar, eu vou te ensinar. Não existe. Ai, tem que ir dar uma. Bem, pode ir dar uma? Ei, menudo, não pode ir dar uma olhada, mas isso é um problema. Ok? Ok. Obrigado.